E não deu para o Grêmio mais um empate sem gols agora em Curitiba e culminou na eliminação do Grêmio nos pênaltis. O Corinthians tem um goleiro, goleiro fenomenal, pegou todas as bolas e ainda foi destaque nas penalidades com dois metros. O cara é um monstro. Parabéns ao Corinthians que segue na Copa do Brasil. Confira o debate esportivo, créditos ao troca de passes do Sport TV. Precisar cada vez mais fazer um exercício de administração de elenco porque a urgência dele no Campeonato Brasileiro hoje é muito grande. É por aí. O Alex terminou agora há pouco também. O Fluminense é outro time que está lá embaixo na tabela do Campeonato Brasileiro. Começou a reagir, é verdade. Já consegue olhar um horizonte menos trágico, né? Já consegue estar perto ali do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Acabou eliminado e agora tem duas competições pela frente. Campeonato Brasileiro e Libertadores. Pelo menos vai haver algumas semanas de descanso aí para frente. Tudo bem, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe. Tudo bem? Mansur, todo mundo que está em casa nos acompanhando. Cara, assim, está sendo muito difícil jogar contra o Juventude, né? A gente falava, ele tem um sistema de marcação muito justo, né? Muito perto dos jogadores um do outro. Se ele tem que dar prioridade, ele dá sempre para o lado de fora. Então, o Juventude fez dois bons jogos. O Fluminense também, o jogo acabou abrindo mão dos titulares, no caso, para trazer isso para casa. Termina o jogo com dois a dois. Teve maior volume de jogo e, infelizmente, não conseguiu. Não foi o suficiente. Mas, ao mesmo tempo, essa semana agora, se é que você tem que olhar algum lado, né? Nem olhar lado positivo de eliminação, que ninguém quer perder, né? Até o Corinthians, que foi com um time reserva. Ou qualquer outro time, na verdade, ninguém quer. O passar de fase é sempre melhor jogar ganhando, né? Mas, é lógico que muda-se o foco. Você tem uma semana ou outra aí que você vai poder trabalhar um pouco mais para escapar dessa situação desconfortável. Você tem uma competição a menos para você ter que administrar para se salvar no brasileiro, que é uma questão até mais natural. Porém, todo mundo que está naquela segunda página, acredito eu, que vai seguir brigando por isso, né, cara? Está muito igual, está muito parelho. Vai ser muito tenso esse restante de ano. Para depois ver também para o Fluminense o que vai acontecer na Libertadores. Mas é o seguinte, então. Vamos mostrar os melhores momentos desse jogo que aconteceu com mais de 30 mil pessoas. Ótimo público de novo no Conto Pereira. Num ótimo gramado, né? Inclusive, a Seleção Brasileira vai jogar lá. Contra quem mesmo, o Sul? Paraguai? Paraguai. Paraguai, né? O Conto Pereira vai receber a Seleção Brasileira e hoje recebeu o Grêmio e Corinthians com um ótimo público. Hugo fez boas defesas, mas o jogo não foi de tanta criação, né? Pelo contrário. A questão do jogo foi a mesma do jogo da Neuquímica Arena, que a gente comentou aqui. Um jogo de dois times com dificuldade de criação mesmo, de criar situações de gol. Acho até que no primeiro tempo o Grêmio teve um pouco mais de ameaça de gol, especialmente quando juntava pelo lado direito, por ali, o Pavão com o João Pedro, fazendo boas ultrapassagens. O Grêmio conseguiu ser um pouco mais perigoso. No intervalo, o Ramon Dias começa a fazer algumas mudanças. A entrada do Bidon pelo Coronado, ele consegue ter um meio um pouco mais dinâmico, um pouco mais vigoroso, apesar da qualidade técnica do Coronado. A dinâmica dele, ao longo do jogo, ela vai oscilando bastante, vai variando, enquanto o Renato, na metade do segundo tempo, talvez até por jogar em casa, buscando o gol, ele abre mão de um dos zagueiros, né? Tira o Kahneman, coloca o Dodi, coloca o Diego Costa, que está voltando para tentar ter uma presença diária, mas no todo, para mim, as mudanças fizeram o Corinthians crescer mais do que o Grêmio. O impacto foi maior na produção ofensiva do Corinthians. Não que o Corinthians fosse uma avalanche criativa de uma chance atrás da outra, mas conseguia ter um pouco mais de volume, mais presença no meio, e a partir daí, fazia o jogo acontecer um pouco mais perto da área do Grêmio, e teve algumas oportunidades de gol, teve uma das defesas do Marquezinho, talvez a principal do jogo. Isso foi a principal chance, acho que, do Corinthians no jogo. Ele precisa fazer duas defesas no mesmo lance, em sequência, a segunda, não, a segunda é o Rodrigo, ele que salva. Agora, fala uma surpresa. Não, mas é isso, enfim, nos 180 minutos, era natural que o desfecho fosse dos pênaltis, não é algo que deixa de contar o que foi a eliminatória. E a partir daí, o Corinthians foi mais feliz. E aí, vê como o Corinthians vai administrar também, né, Alex? Porque o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro pela frente, Sul-Americana, o Corinthians ainda está classificado e joga contra o Bragantino. Então, são três competições para um time que está com dificuldade de escapar ali das últimas posições do Campeonato Brasileiro. Nesse aspecto, é ruim o calendário, mas talvez pela questão anímica, né, do time possa ajudar na recuperação do Brasileiro, que acho que é o que todo mundo está mais focado no momento, ou pelo menos deveria estar, né, Alex? Eu acho que está, né, pela maneira que ele armou o time hoje, passando de fase, no Corinthians foi para não ganhar, foi para passar, mas olha, eu vou com isso daqui. Talvez também com o time com mais saúde, né, Alex? Com o pessoal com mais estante cheio, né? E aí acaba dando oportunidade para outros atletas. É óbvio que esse time que entrou do Corinthians, se a gente for olhar assim por característica, ele tem um pouco menos de talento, naturalmente, do que o time que entrou do Grêmio, né, de atletas individualmente e tal. Então, é até mais normal, se a gente fosse olhar assim, dentro do jogo, se fosse outra boa chance aí também com o Matheus, que entrou depois e acabou perdendo. Então, de repente, o Grêmio, ele, se fosse para ganhar no tempo normal, né, se fosse essa lógica que não existe no futebol, ele, de repente, fez sim um pouco mais para vencer o jogo. Mas o Corinthians, ele foi levando da maneira que dava e passar de fase é sempre o que gera confiança, né, para mostrar o valor que você tem, mesmo em momento de adversidade. O Corinthians, óbvio, que ainda não está naquele momento que a gente possa até cobrar um nível de atuação, às vezes, tão melhor. O Grêmio também, mesma coisa, está se recuperando, acredito, e super bem na questão do Brasileirão e vai poder focar nisso aí também. Mas, passando de fase, ele vai ter que administrar essa questão da minutagem. Qual que se... Qual que se... Porque o atleta, a partir do momento que ele está bem condicionado, ele te dá essa opção, realmente, de se recuperar um pouco mais rápido, né, Felipe? Mas ele vai ter que ajustar, porque não tem um elenco tão grande, a gente não sabe o que pode chegar ou não a mais no Corinthians, mas ficar nas três competições, vai ter que ficar atento e não abrir mão do Brasileirão mesmo, porque duas, três rodadas passam rápido e você não recupera mais. O que é certo, só, né, Mansur, desculpa, é que está chegando o Thales Magno, né? Já chega agora, já está no Brasil para se juntar ao elenco do Corinthians e poder jogar. Ele deu entrevista, inclusive, eu vi na chegada e ele disse que está pronto para jogar, está se sentindo bem fisicamente e que, em breve, estará à disposição. Quanto mais opção nesse momento, melhor. Agora, a gente pode lembrar, por exemplo, assim, vale isso para o Corinthians e vale para qualquer outro time que esteja nessa situação de várias competições. Acho que o fundamental é ter um planejamento que estabeleça muito claramente as prioridades, né? E que você não vá de acordo com o apelo do jogo, com o momento, variando o seu plano, porque aí, de repente, você se perde nessas três competições e acaba... Às vezes você fala assim, ah, eu tenho um jogo importante do Brasil, ah, mas nós estamos bem, eu vou aqui. Esse aqui dá para classificar. Porque você perde mais um, dois jogadores, é eliminado... Mas a comunicação precisa ser bem feita, né, Mansur? Isso que eu acho, com a arquibancada. Até para reduzir a pressão. Todo mundo tem que entender o que está acontecendo, por que as decisões estão sendo tomadas, por que das atitudes da comissão técnica de escalar ou não escalar. Se essas prioridades são estabelecidas no início do ano, você pode ter um sorteio que te coloque, eventualmente, num confronto de muito apelo, mas que o torcedor já sabe que aquela competição não é a prioridade. Agora, a gente pode lembrar, por exemplo, que no ano passado, o Corinthians encontrou um caminho na sul-americana, que não só em termos de avançar, mas de encontrar opções que, de repente, foram se tornando úteis no elenco ao longo da temporada. Pode acontecer. E, muito claramente, era um time que entrava os jogadores mais jovens, que o Corinthians foi passando, sobrevivendo na competição. Foi a semifinal, né? Foi a semifinal. E, dali, encontrou opções que foram úteis em outras frentes. Então, de repente, você tem aí uma utilidade nesse tipo de torneio. Além, evidentemente, de você estar vivo na disputa por um título no ano. A questão é ter muito claro, nesse momento, para o Corinthians, a maior urgência é sair da situação que ele está no Campeonato Brasileiro. Porque o prejuízo, de longo prazo, para o clube, ainda mais da situação econômica do Corinthians, administrativamente tão confusa como é... Que deu uma acalmada, né? Parece que deu uma acalmada ainda por esses tempos agora. Mas o cenário financeiro por trás disso ainda é preocupante. Uma reconstrução precisa ser feita. O resto de ano ainda é muito difícil. Muito difícil. Então, o impacto, eventualmente, de um desastre no Campeonato Brasileiro, ele é muito mais duradouro para um clube do que a alegria de uma conquista de uma Copa, por exemplo. Então, é preciso ter isso muito claro. Traçar o planejamento... Não cair e ganhar a Copa do Brasil, eu prefiro... O melhor do cenário. E o torcedor, se for para escolher, ele vai escolher realmente não cair, não ficar... Brigando vai ficar, pelo jeito. Mas é não cair no Brasileirão mesmo que sai e não ganha a Copa do Brasil. É mais dinheiro que entra para os cofres do Corinthians, mas o Corinthians está mergulhado numa complicação financeira terrível. É isso aí. Parabéns ao Corinthians, que agora espera o sorteio da CBF para ver quem vai ser seu adversário. Deixe seu comentário e seu joinha. Até o próximo vídeo.